Que noite especial, que foi nessa madrugada? Eu tava na treta e o celular tocou do nada Eu fui atender, era uma mina gostosa Falando pra mim, pois eu quero tua peruca Perguntei pra ela, menina onde tu tá? Que o que você quer, o eu pediu, não vai negar Ela respondeu, tô aqui no seu portão Que isso garoto, vou comer seu xeracão 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 Final de semana chegou e a piranha fica louca Desce e sobe e chegando, os amigos da boca O cozido, o sarradão, o canote, o vento de trinta Ela ficou safadona, doida pra sentar na pica Os amigos levam pra base, a fuda é gostosa Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Ela senta aqui com a chuva, satisfaz o dor de tudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Final de semana chegou e a piranha fica louca Desce e sobe e chegando, os amigos da boca Eu pedi, deu um sarradão calma Eu pedi o teu saradão calma Ela ficou safadona, doida pra sentar na pica Sabe que ele que tá vazio, tá fuda e gostosa Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Ela senta aqui, tá chupa, satisfaz o bom de tudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Filha chora e mãe não vê, ela no baile do rudo Fiquizada de favela, foi minha mata sarniando Andando sempre cheiroso, minhas piranhas ficam olhando Elas estão comentando, que nós somos bicho solto Nós já só ficamos fracos, pescoços menino de ouro O cabelo disfarçado, toda cesta tá lutado Com reflexo amassando, não tem jeito é o bala Mas só anda atrás da dão, o tênis de mil no pé Se o boné é da Nike, a camisa também é Se o boné é da Uplay, a camisa também é Se o boné é da Nike, a camisa também é Mas só anda nesse bico, que tá chovendo mulher Se o boné é da Nike, a camisa também é Se o boné é da Uplay, a camisa também é Mas só anda nesse bico, que tá chovendo mulher Mas só anda nesse bico, que tá chovendo mulher O novinha senta de um jeito velho Não abandona o piru de nós Que com ele pra confesso tu tem moral Piranha brotou no rudo Vai senta no rudo, vai senta no rudo E com ele, com o destino, tem o rosto Irã e a brotou no rosto, o positivo acabou É papo de puta, é papo de puta É papo de puta, é papo de puta É papo Roda City Vem que o Taz é chique, esse cara tá na mídia Vem que o Taz é chique, esse cara tá na mídia É papo de putaria, então vem da sua procedinha Da puma no Wendell e da puma no rostinha Eles batem comigo, mas minha mano tá brincando O puro e o nigo vete, e meu parceiro brincando O moleque é sem massagem, eu tá de pó né pra trás Toma e ela está capica, o moleque é sagaz Ele vai puxar nessa tropa, o moleque é sem miroca Senta, fica, vai tropa dar mais porra Senta, fica, vai tropa dar mais porra E hoje tu vai fugir, e hoje tu vai fumar O Wendell mano chega, e eles vão te empurrar O Rusquinho Nego pede, e eles vão te empurrar O Guiano e o Mano Bu, eles que vão te empurrar Vai soltar tua buzita, quer que o dia clare cá Vai soltar tua buzita, quer que o dia clare cá Esses cara é nervoso e te chamou pra orgia Quem vai te tacar piroca, é o Wendell e o Gina Esses cara são nervoso, esses cara é sem gracinha Vem da sua bocetinha, o Biane pro rostinha O Manu Bu é nervoso, esse cara não se assusta Vem da tua buzita, a bico mano bagunça Vem da a buzita, a bico mano bagunça É a tropa da marcola, a turma é nó não tá brincando Jota na marcola, a turma é nó não tá brincando O Biane e o Manu Bu, eles que tá te empurrando O Rusquinho Nego Pede, eles que tá te empurrando O Wendell e o Manu Certo, eles que tá te empurrando O Wendell e o Manu Certo, eles que tá te empurrando Tô aqui no Youtube, é o seu monstro Se rebola direitinho, toda paz te patrocina Se rebola, 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 rebola Se rebola direitinho, cara de dedo patrocina Se rebola direitinho, toda paz te patrocina Se rebola direitinho, machu faz quem quer patrocina Eu gosto fã do clube, rebolando por cima da minha pica, vai menina Seu favela do rosto, seu doidão Eu gosto fã do clube, rebolando por cima da minha pica, vai menina, vai menina Quebra por cima Mas é mesmo, mas é mesmo, se brotar no prédio o moleque tá comendo Mas é mesmo, mas é mesmo, se brotar no prédio o moleque tá comendo Ela chegou aqui com mais umas amiguinhas, outra pia perguntou Qual vai ser a minha, o panterão que perguntou Qual vai ser a minha, o nadir que perguntou Qual vai ser a minha, já que tá geral junto Vai rolar a porcaria, já que tá geral junto Vai rolar a porcaria Mas é mesmo, mas é mesmo, se brotar no prédio o moleque tá comendo Mas, mas, não tem a gamba Tem jeito não, tem jeito, é aqui, é aqui mesmo É só moleque bom de beijo, é só moleque bom de beijo É só moleque do prédio passando, com a pistola encostando É o pentão de esbrinda, que tá te incomodando É o pentão de trinta que tá te comando Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Então sai, 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 sai Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada Gosto quando sai em mim, com uma Glock de rajada É o pentão de trinta que tá te incomodando É o pentão de trinta que tá te incomodando Eu vou passar sarrando, água aqui do pentão de trelo Vai passando, vai sarrando É o pentão de trinta que tá te incomodando Vai passando, vai sarrando Vai passando, vai sarrando É o cantão de brilho pra espirar que eu vi Boa, se for ignorante Boa, se for ignorante É o cachorrinho, é o meu nadim Que tá, que tá passando, é o FB, meu mano sai Que tá, que tá passando, é o WL, é o Junem Que tá, que tá passando, é o Nadim, mano da paz Que tá, que tá passando, é o Barrão, a Vadasim Que tá, que tá passando, é o meu mano, o Panteral Que tá, que tá passando, eu vou pra sarrar Há aqui, tem um tempo onde tem Eu vou pra sarrar, Há aqui, tem um tempo onde tem Esse é o cara, é o Padre, ela tô Só tô, só novidade, é aqui, ó Essa, 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 essa É o meu número do prédio Como a Nascinha tem toque de atividade Pra lá não ficar bargados Que os canaqueles no prédio Tá querendo dar roupa Que esperamos o barão cair Pra nós ver o resultado Se ele tentar entrar Vai ficar todo curado, já irritava o chureque Na dia, espera, na hora, e parado Lá no prédio, o da paixão de melhota Era minha primeira guerra, tava escavando e no mito Tava observando o chureque, aprendi a ser bandido Os santacos ficou parado, lançaram até no jornal Que a tropa daqui do prédio é só G13 parado Quem estudou o melhor da favela, caralho? Vem pra cá, vem pra cá, pega essa aí, ó O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do rodo Hoje dia, que gosta de putaria, putaria que elas querem Olha só, tô pirocando, para quem não me conhece Me apresentou, sou biando Joga a glote na cintura e deixa aparecer o pentão Carmoleirada logo marca a condição Sou do bonde do titi, manda um recado pra tu Safado, promete bala, piranha, meto brilha O papel, 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 papel reto Pode do rodo, pode do rodo O papel, 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 papel reto Porra, o papel é reto Tem a torcida Jovem Fla no rodo bonde dos prédios Por favor, tem algum flamenguista? Muito obrigado Tem a torcida Jovem Fla no rodo bonde dos prédios E o cruzado Jovem Fla, Jovem Fla, Jovem Fla Jovem Fla, Jovem Fla, bonde bolado Cabro é reto, mas eu tô tudo Eu tô lá Esse aí é cabro é reto, mas eu tô tudo Eu tô lá Jovem Fla, Jovem Fla, bonde dos prédios Jovem Fla, Jovem Fla, no rodo bonde dos prédios Depois dos prédios Depois dos cais Terminou o namoro de figo anos a novinha Quando ela pegou o gostinho da pista Só quer cultivar vela, usa pala, usa lança Alucinada, rindo por várias pra cama No café, bacanal, vai sempre que é a primeira vez Aqui na macola, deu patato Sem coisa linda com o mano, tchau, tchau Com a cara de pedro e o rosquinha Que nem o tiozinho, que se ou na portaria E aí vai fudendo, fudendo, os cara que botar lá A copa do tchutchuca, que eu te faço E aí vai fudendo, fudendo, os cara que botar lá É aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, pega aí, seu canal favela do Rodo, porra Só pega aí, pega as melhores aí O Rodo mandou avisar Quando viu a R, pisco a buceta pro Ender Ela, 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 vem fudo, que é o cara do movimento Quando viu a R, pisco a buceta pro Ender Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico, vou passar o bico do fuzil do céu Paco, vai vista com as amigas Tá no marido rodo, marido rodo Marido rodo de copão Lança o bico, então é criminoso É criminoso, é criminoso Seguido, gosta de crime É o escarado, porque quando ela viu a R começou a ser O melhor na favela tá aqui, caralho Esse é o canal de favela do Rodo Seu monstro Nossa, dia de leve Nossa, dia de leve Nossa, dia de leve Coento que toca Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava, tava cheia de nominha Dois, eu tava até o dia Vela, 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 vem pro outro Que é o escarado, vou viver com Quando viu a R, pisco a buceta pro Ender Seu favela do Rodo Seu doidão Nossa, dia de leve Nossa, dia de leve Focando o Tudão Seu monstro Seu favela do Rodo Doente, eu que focará Esse é o bondido Esse é o bondido Esse é o bondido Esse é o bondido Caçador de feria Quando pega uma novia Seu doidão Esse é o bondido O que está fazendo A espinacir É o bondido Porra